Só dizer que a reunião foi muito boa, eu acho que a questão do Fundo de Garantia, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço está sendo negociado com o governo, o governo está examinando juntamente com o relator, que é o deputado Rodrigo Maia. E eu acho que as coisas vão caminhando. Não, não, não fala mais, não fala mais.